Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, estou participando de uma collab com as amigas, onde a gente tem que fazer um bolo princesa. Eu recebi a ajuda de uma princesa para fazer esse bolo. Acompanhe o vídeo. Então, vai estar participando do meu canal Fabio Bueno, o canal Dicas de Diene, Cleodinha e Alves, Cantinho Lisângeles Família, Rosiana Oficial, Cantinho da Lê e Vem Que Tem Variedades. Vamos lá para o vídeo e acompanhe o vídeo das meninas depois, tá bom? Então, gente, eu vou fazer a massa do bolo para ajudar a minha mãe. Eu vou usar esse bolo de baunilha, água morna, óleo, porque acabou a margarina, e uma colher. E dois ovos. Agora eu vou misturar tudo e depois eu volto com a massa pronta. Então, gente, eu vou usar o leite colançado e o suquinho. Para fazer o creme. Para fazer o creme. Eu botei e vou deixar o resto na caixinha. Ela deixou um pouquinho para ela comer na caixinha, para ele condensar, e agora colocou o suquinho de uva. Deixa um pouquinho para te comer. Eu vou colocar mais um pouquinho que tem. E aí, esse daí vai ser para a gente fazer a decoração do bolo, né, Ana? Sim. Aí eu vou ver se eu estou fazendo tudo aqui já, né, Ana? Sim. Deu, Ana, você não vai te somar para ti. Tá. Como aí que está a coisinha? Agora é só misturando que vai ficando firme. Vai pegando a consistência. Tá ficando, Ana? Sim. É só misturar. No sentido só. Ficou firme, eu vou colocar na geladeira para gelar, para depois decorar o bolo. Eu vou rechar com pêssego e meu pai vai abrir a lata. Minha mãe cortou no meio, aí eu cortei os pêssegos e coloquei aqui, aí eu vou levar ela no sofá para ela colocar a outra camada. Outra parte do bolo de cima. Tem que ter ficado um pouquinho duro, né, Ana? Sim. Aí agora tem que misturar, ó. Que ele vai ser melhor para fazer o... Ó, Ana, agora é só misturar aqui, tá muito bem. Mistura, ó. Ficar mais um pouquinho. Esse aqui é creme de leite. Mistura, Ana. Gente, estou muito feliz com a Ana, que ela me ajudou a fazer o bolo, né, Aninha? Fez praticamente tudo. Eu só ajudei agora na decoração final, que foi colocar esse recheio por cima. E agora ela vai colocar a princesinha em cima do bolo. Diz, Ana Pérez, como é que é o nome da princesinha? É a princesinha Sofia. Coloca lá, Ana. Olha que bonitinha. Aqui no meio? É, no meio. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Sabe quando é bom nos deixar um pouquinho mais curto o cabinho, ó? Eu acho, ó, tá muito grande, daí ela fica com o pezinho no chão. Pera aí que a gente vai arrumar. Pronto. Tá, Ana, pode falar. Agora, o jeito cortou e a gente vai colocar aqui. Pra ela ficar com os pezinhos. Ficou com os pezinhos ali, Ana? Sim. Que antes ela tinha ficado... Como é que se diz? Pra cima os pés. É. Aí agora ficou assim, ó. A gente tirou esse tanto e foi tirando mais duas vezes, né, Ana? Até ficar o tamanho assim. Sim. E ficou assim o nosso bolo princesa, né, Ana? Muito lindo, né? Dá pra cortar um pedaço pra ver o bolo? Dá. Pega lá pra cortar. Deixa eu meter uma fotinho pra fazer de capa. Agora eu vou cortar um pedaço do bolo. Dá pra ver que tá bem molhadinho e fofinho. Uhum. Recheio de pêssego. Com a calda do pêssego. Pra colocar a mãozinha. Olha, gente. Ficou bem recheadinho. Aí a Ana pegou e picou o pêssego. Ele tava muito grande, né, Ana? Como tava, né? É. Aí ela deixou um pouquinho menorzinho. Olha, é bem molhadinho, né, Ana? Deixa eu mostrar aqui dentro. Deixa eu ver o pêssego. Olha que lindo que ficou esse bolo, gente. Lindo, lindo, lindo. Então... Deus abençoe a cada um. Tchau.